Nós vamos então lá para Nova Trento, Santa Catarina, para conversar com o Marcos Jabosky. Ele que é coordenador de sustentabilidade do Santuário de Santa Paulina. Bom dia, Marcos! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Família dos Devotos. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica. Bom dia a você. Bom dia, Bianca. Quero mandar um bom dia, um abraço muito especial para o meu amigo, e o Alain, que está lá em Trindade também, na outra festa. E, é claro, a todos que acompanham, rezam sempre, todos os dias, no programa Família dos Devotos. Que lindo, né, Marcos? Nós falamos aqui que a vida, de fato, deve ser uma festa, porque é um dom de Deus, é um presente de Deus. E aqui nós temos muitos motivos para celebrar. Nós estamos, então, na 32ª edição da festa, então, dedicada à Santa Madre Paulina. E como foram os preparativos para esse ano? Conta pra gente. Verdade, Jéssica. A vida é bela, né? Pra quem sabe viver, pra quem cultiva a fé, a esperança, a caridade. E é um pouco a temática que a gente está perpassando, essa preparação, pra nossa festa de Santa Paulina. Nós criamos a novena, entende? E a novena, ela é justamente pra se preparar, esses nove dias de preparação, pra grande celebração do dia 9. Todo o povo de Deus que vem ao santuário, pra fazer o seu pedido, pra agradecer, pra suplicar, tantas e tantas graças já recebidas, alcançadas, que o povo aproveita essa data, esse mês festivo, pra manifestar essa gratidão à Santa Paulina, pelas bênçãos recebidas de Deus. Então, nós temos uma temática especial este ano da preparação, tanto da novena como dessa festa, que é os 120 anos da partida missionária. Santa Paulina sai aqui de Nova Trento e vai pra São Paulo, no dia 17 de julho, e nós estaremos celebrando, então, essa data tão importante, esse jubileu dos 120 anos. Então, a maior preparação é essa igreja em saída, essa igreja missionária, que a congregação das irmãzinhas vive e que Santa Paulina é essa referência também de quem se aproximou das pessoas que mais precisavam, cuidou, mas que também soube buscar espaços onde tinha mais necessidade humana. Então, essa partida é a base, a temática, o tema da celebração deste ano. Que bonito, né? Agora, como as pessoas vão poder acompanhar? Começa amanhã a novena. Começa amanhã, elas podem acompanhar pelo canal do YouTube do Santuário, todos os dias às 6 horas da manhã. Fica depois salvo, gravado lá também. Se alguém quer ter a novena, pode fazer contato aqui no Santuário, pedir o arquivo, é uma contribuição, uma doação de 8 reais, pode fazer o Pix, no mesmo WhatsApp que mandou o comprovante do Pix, já recebe o arquivo e pode estar rezando também na família, na comunidade. Novena é isso, a tanta gente lembra, a novena de Natal, de procuração, a própria novena de Nossa Senhora Aparecida, é o encontro em comunidade, mas principalmente o encontro em família, né? Então, a novena, ela propicia isso. Então, as pessoas podem acompanhar, e é claro, nós aqui também estamos inserindo a temática do dia da novena na própria celebração litúrgica, todos os dias também transmitido pelas redes sociais do Santuário, às 10 da manhã, na Santa Missa. Que benção! E quais são as programações todas, né? Conta tudo pra gente o que vai acontecer ao longo da novena e também no dia 9, né? O grande dia da festa litúrgica de Santa Paulina. Isso, Jéssica. Nós celebramos o mês festivo, né? Então, claro, estamos agora concluindo o mês dos santos populares, santos juninos, e vamos entrar no mês festivo de Santa Paulina. A data é dia 9, e neste ano, 9 cai no domingo, né? Então, assim, muita gente no Santuário, celebrações na Missa das 8 não haverá, nós teremos a procissão com Santa Paulina, com a imagem às 9 horas, depois às 10 horas, a Santa Missa, presidida pelo arcibispo de Florianópolis, missas às 14, às 16 horas também, todas elas solene dessa festividade. Então, dia 9, uma programação intensa, rechada, com muita espiritualidade aqui no Santuário, mas todos os finais de semana do mês de julho, a gente vai estar celebrando a festa com grupos específicos, né? Então, por exemplo, sábado agora é a abertura, e nós vamos celebrar com as crianças e as famílias essa abertura do mês festivo de Santa Paulina. Já fica o convite, todas as famílias e as crianças, queremos trazer muitas crianças para o Santuário. No domingo, dia 2, é com todos os missionários, tantos missionários e a missão da congregação, como também dos padres salitinos, que são aqui da leitoria do Santuário. Dia 9, final de semana, é domingo da festa dela, mas no dia 8, no sábado, com a Rede Feminina de Pumbá até o Câncer. Faz um trabalho tão bonito, então todo o estado de Santa Catarina vai estar aqui, a Rede Feminina, mas também de outros estados, quem quiser vir, fica esse convite. Depois, dia 17, é justamente a celebração dos 120 anos, como eu mencionei, né? E assim vai, mas então, assim, você pode entrar na rede social do Santuário, você vai encontrar toda a programação do mês festivo de Santa Paulina. Sempre sábado, trazendo algum público específico e aos domingos fazendo essa menção, essa prece especial é do mês festivo da nossa santa. Que bonito, Marcos! Agora, muita gente que está nos acompanhando nesse momento deve estar perguntando, mas o que Santa Paulina tem a falar ao meu coração? Conta um pouquinho pra gente de Santa Paulina. Santa Paulina, como acho que a maioria dos santos, ela nunca desejou ser santa. É a sua atitude, os seus gestos, tanto do cuidado, da sensibilidade, da perceber onde estavam as maiores necessidades, que a tornaram santa. Então, nós temos muito o que aprender, muito o que aprender com Santa Paulina. Eu admiro essa preocupação com o cuidado onde a vida mais clama, mais grita. Ela cuidou da cancerosa em fase terminal. E a história conta que da saúde física, nada elas puderam fazer. Até porque não tinha recurso naquela época, não tinha um parastamol, não tinha nada, né? Mas da saúde espiritual, elas conseguiram ajudar muito aquela senhora em fase terminal. Ela descansou em paz e foi ao encontro de Deus semanas depois, né? Depois o cuidado com a catequese, com as crianças, o cuidado com a igreja, com as coisas de Deus, com o sagrado, com o litúrgico. Então, sempre essa dimensão de cuidar da vida. Isso é muito forte em Santa Paulina. A humildade, que eu admiro muito, né? Como é bom a gente ser humilde, ser simples, sabe? Isso a gente tem muito a aprender de Santa Paulina. E, claro, hoje é uma santa, está nos altares. E aí a gente pode confiar a nossa prece, os nossos pedidos, as nossas necessidades. A intercessão de Santa Paulina é para as bênçãos de Deus. Então, assim, a tanta novena, essa preparação para a festa, com o próprio dia 9, mas todos os finais de semana que nós vamos estar celebrando aqui no santuário, é esse convite também. Para a gente se tornar pessoas melhores, hoje um pouquinho melhor do que ontem, Jéssica, amanhã um pouquinho melhor do que hoje. E assim, a humanidade vai criando outras relações e a gente tem muito a aprender com Santa Paulina. E, é claro, fazer a nossa prece, o nosso pedido, a nossa súplica, mas muitas e muita gente vem aqui para agradecer também. E aproveita essa festividade para manifestar essa gratidão a Deus por milagres, por curas, por graças, por emprego. Eu estava assistindo o programa de vocês, quantas pessoas também pedem trabalho, sabe? Então, isso é muito comum aqui, sabe? As pessoas vêm dizendo, ó, consegui e vim agradecer a Santa Paulina. É muito forte, muito marcante, Jéssica, a gente vê as pessoas subindo a escadaria do santuário de joelhos, sabe? É difícil, sabe? É dolorido, machuca o joelho, mas elas fazem isso com uma expressão de festa que a gente, talvez, nem consegue entender a grandeza. É verdade, mas, propriamente, Santa Paulina dizia, né? Para a gente não desistir, ainda que eventos contrários viessem assim, né? Para a nossa vida. Então, fica essa mensagem também, com todos os desafios da vida, é a falta do trabalho, é a questão de saúde, às vezes, a falta da saúde, que a gente não desista de confiar na graça de Deus, que é maior do que tudo, não é, Marcos? Agora, outra festividade muito importante que vem de encontro é a fundação, não é? Da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, 133 anos. Vamos falar um pouquinho também do trabalho que elas realizam a partir de Nova Trento? Com certeza. É realmente uma congregação que está espalhada no Brasil inteiro e no mundo. Isso, né? Embora venham ventos contrários, nunca, jamais, desanimei. E eu quero tornar Jesus conhecido, amado e adorado aqui em todo o mundo, a partir desse desejo do Cristo ser conhecido, né? Então, Santa Polina, inclusive, era o desejo dela, das Índias ao Alasca, né? Então, a gente conhece essa história. E hoje a congregação tem um trabalho belíssimo, tanto em frentes missionárias, de chegar até onde existe essa necessidade da parte espiritual, da evangelização. No Brasil, elas têm frentes tanto na pastoral, na missão também, mas em colégio, na escola, na educação, na hospitalidade, em centros de terapias, na assistência social, o próprio santuário, que é um grande meio de evangelização, né? Então, a congregação faz essa celebração também. E tudo começou aqui, Santa Paulina, com mais duas colegas, né? Que fundam a congregação aqui em Nova Trento, e hoje é uma frente de missionária no mundo todo. Muito bonito. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Peço que enfatize o convite, então, para que as pessoas possam rezar a novena e participar da grande festa de Santa Paulina. Nós que agradecemos, nós queremos expressar essa gratidão por esse espaço, por essa oportunidade, e é claro, convidar a todos, você que acompanha a família dos devotos, venha a Nova Trento. Nova Trento é lindo, se alguém ainda não conhece, tem dois santuários, o Santuário Santa Paulina e o Santuário do Muro da Cruz, Nossa Senhora do Bom Socorro, mas também tem vinícolas, uma paisagem fantástica, uma gastronomia típica, o irmão Alain gosta de vir para cá, sabe que tem uma gastronomia italiana, muito boa, e é claro, a espiritualidade dessa primeira santa brasileira, Santa Paulina, e o convite, então, venham celebrar com a gente, ou no dia 9, ou no final da semana antes, depois a gente vai estar fazendo essa menção, essa referência à Santa Paulina, a sua celebração, celebração litúrgica, espiritual, mas também toda essa mística, esse carisma, você vai estar encontrando aqui no Santuário, agradecendo a Deus, se encontrando com Deus nessa natureza, através de Santa Paulina, da liturgia, da Eucaristia, esse encontro com Santa Paulina, para animar a sua vida, a sua caminhada também. Então, fica o convite, venham rezar conosco, aqui no Santuário Santa Paulina, em Nova Trento. E também pelo canal do YouTube, né? Então, um abraço, Marcos, muito obrigada mais uma vez, saúde, paz, bênçãos infinitas a todos que amam Santa Paulina, e que rezem com muito fervor nesses dias de novena, e celebrem muito bem a festa, viu? Um abraço aqui da nossa família para vocês. Um abraço para vocês também, bom parto para você, Jéssica. Obrigada. Deus acompanhe você. Amém, muito obrigada. Vai chegar em julho, tá vendo? Quem sabe no dia de Santa Paulina, não sabemos.